Gente, me segura, que série, que produção, que diferença dessa série para as outras, né? A complexidade da trama, os textos, os diálogos que eles têm ali, a interação entre personagens e, claro, a atuação do Jonathan Majors, né? Sensacional, que coisa, né? Que pena que ele ficou envolvido nessas tretas aí recentemente, porque não merecia, aliás, não tô julgando o caso, tô falando que a gente não merecia ter um personagem tão bom nessa iminência de sair aí da Marvel caso as coisas se desenvolvam para o lado ruim dele, né? Mas esse aqui não é o assunto do vídeo, mas aqui, independente de treta ou não, que atuação sensacional, na verdade, no início dessa atuação dele, do Victor Timely, a gente foi surpreendido pelo menos duas vezes, na minha opinião, a surpresa que a gente teve é quando a gente viu, primeiro, a cena pós-crédito lá do Quantum Mania, né? Que aparece o Loki, o Victor Timely, você tem a sensação, até no trailer da série mesmo, você tem a sensação de que o Victor Timely é um cara fodástico, um cientista sensacional e tal, que foi o que o Aquele Que Permanece falou no último episódio da primeira temporada. E aí você tem uma grande surpresa, que ele não é nada disso, ele é, embora ele seja inteligente, mas ele é mais um trapaceiro, um malandro, um ex-esperto, só que embora a atuação dele seja bastante caricata, forçada, assim, pelo menos no início, à medida que ela vai se desenvolvendo ali, que ele vai interagindo cada vez mais com a Ravonna Renslayer e com a Senhorita Minutos, até o fim, até quando ele é ameaçado pela Sylvie, então aquilo ali, você começa a ver que o personagem dele, ele vai se desenvolvendo e a atuação dele vai ficando cada vez mais real. Então você sai do super caricato pro real, pro cara que tem algum propósito ali, né? E que vê que no momento, pelo menos entrega a série de nos surpreender de novo, que no momento ele é inocente ali, né? Ele não sabe muito bem o que que tá acontecendo e o personagem, o ator, mostra isso demais em várias camadas, então nos surpreende duas vezes. Sensacional! E assim como ele é imprevisível pra gente na atuação, né? Ele também é imprevisível dentro da série, que a gente não sabe o que esperar dele e essa imprevisibilidade dele deve assustar exatamente o Locke, que é o Locke que ele trapaceia, ele que troca de posição, ele que muda as coisas ali, mas ele tá diante de alguém que faz exatamente o que ele faz e isso tá com cara de que assusta o Locke demais. E claro, não é só a atuação dele também não, que é bom. Tem a ambientação toda muito bem feita nessa feira, na Feira Mundial de Chicago e essa feira é mostrada outras vezes e outros tempos, né? Por exemplo, naquela feira que o Homem de Ferro aparece e depois aparece o pai do Homem de Ferro também na feira, enfim. Essa feira é muito famosa na Marvel e a gente teve um vislubre dessa feira, mesmo antigamente lá em Chicago, muito bem feita, a série muito bem ambientada e a trilha sonora me surpreendeu demais, não só pelo início lá quando aparece a Marvel, né? O logo da Marvel com um pianinho de música antiga, mas assim, durante o episódio você vai vendo que o tema do Locke e o tema das tramas que vão acontecendo são feitas ali com instrumentos que remetem a coisas mais antigas, muito criativo, até a Senhorita Minusa, a forma dela ficar antiga, né? Trocando os olhos, né? No modelo mais antigo, o sapatinho dela, ou seja, tudo muito bem pensado, tudo feito com muito carinho. Ô série boa, né? O que me dá raiva de quando eu vejo uma série tão modesta de outras séries que não deixaram tanto a desejar, principalmente nesse cuidado. E quando se trata de volta no tempo, essa volta no tempo não é só foi no futuro, voltou no passado e mudou o passado. É o próprio cara mudando o passado dele mesmo, mudando a variante, vira um negócio complexo, que assim, tem aquele paradoxo temporal, né? Que o cara do futuro fez uma coisa pra mandar pra ele o passado, pra inventar a própria coisa que ele mandou no passado, né? É o paradoxo temporal, a série vai ficando complexa nesse aspecto, tem coisa que é melhor nem tentar pensar demais, mas o que dá é pano pra manga, pra teoria. Ah, e também se você não tem aí Disney+, ou tem dificuldade de pensar lá, o Amazon Fire TV Chica, eu sempre indico esse aparelho aqui, porque ele não só baixa todos os aplicativos, mas também organiza seus serviços de streaming, eu só uso o controle remoto dele lá, porque pra mim é bem mais fácil, acho bem melhor, é muito bom. Se você adquirir aqui pelo link que vou deixar aqui na descrição, você não paga nenhum centavinho a mais por isso e ajuda demais o canal. E aí, a gente vê que aquele que permanece pegou o livrinho da VT, que foi redigido, escrito completamente pelo Ouroboros, pegou o livrinho e mandou para ele mesmo no passado, e aqui tem um negócio que esse que começou como criança lá, que recebeu o livrinho, mostra lá que é a linha temporal principal, a linha sagrada. E na hora que ele recebe o livrinho ali, que a partir daquele livrinho ele cresce e aprende, aprende a ser trapaceiro, aprende a fazer o tear temporal, o protótipo daquele ali, que é o Locke que a gente viu, o Victor Timely, aquele ali já é um ponto diferente, já é uma linha alternativa. Portanto, aquela entrada do livro no passado lá, aquilo é um ponto nexus que gerou uma outra linha temporal, ou seja, não era para ele poder ter mandado, pelo menos na sequência natural das coisas, se existe o Kang na linha temporal, que era um menino novo lá, ele sempre existiu, portanto, é para ele existir, mas não era para ele poder ter recebido aquele livrinho lá. Ou seja, ele mudou a linha do tempo, criou uma linha temporal, um nexus novo, criando esse novo cara, que é o Victor Timely. Portanto, o Victor Timely não é aquele que permanece, mas aquele que permanece sabe muito bem o que é o Victor Timely, porque aquele que permanece já sabia tudo, né? Como ele mesmo diz lá no último episódio da primeira temporada, ele fala que assim que matar ele, ou seja, assim que a AVT não tiver mais controle, várias variantes dele virão, e essas variantes, pelo menos a maioria, é o que dá a entender, né? São tiranas, são terríveis, sanguinários, etc. Ou seja, se a maioria é terrível, sanguinária, etc, é porque tem um ou outro pingado que não é, que é inocente, que é bom, que pode fazer o bem. Talvez o ou aquele que permanece sabia muito bem que aquela variante lá do Victor Timely é uma variante que não tem perigo, não tem problema. Portanto, ele falou, vou mandar o livro pra ele lá, pra que vire ele, pra que o Kang normal, né? Vamos falar assim, ele normal, né? Na linha temporal. Pegue o livrinho, sai dali e vire o Victor Timely, e aquele Victor Timely seja útil pra AVT no futuro. Ou seja, pode ser que aquele que permanece sabia que o Victor Timely não era mau, não era tirano, que não tinha problema, pode dar pra ele mesmo. Ele só ia atrapassear ele malandro mesmo. E aquele que permanece disse o seguinte, olha, eu sei tudo que acontece pra trás e pra frente, mas durante o último episódio da temporada lá, tem um momento que ele falou, olha, a partir de agora eu não sei mais o que acontece, não é mais comigo, é problema seus. Embora dali pra frente ele não sabia o que ia acontecer, ou como ia acontecer, mas ele poderia ter previsto exatamente que, colocando várias linhas do tempo em ramificações, o tear temporal não aguentaria, então ele já saberia que aquilo seria o primeiro problema que ele poderia encontrar. Portanto, ele mandou o livrinho lá pro Victor Timely para ter alguém que possa construir o tear temporal, saiba do tear temporal e possa ajudar nessa reconstrução. Portanto, aquele que permanece, que no caso é aquele que morreu, já sabia como consertar a AVT, mesmo depois de morto, ele tá atuando, mandando o livrinho pra que se crie o Victor Timely e o Victor Timely possa ajudar na AVT. Ou seja, aquele que permanece às vezes nem é vilão, ele era bom mesmo, e falou, ó, eu vou morrer aqui, mas pelo menos eu vou deixar eles com a solução pronta pro que eles precisarem, já vou providenciar alguém que vai resolver o problema deles, que vai ter a aura que precisa, já que a aura tem que vir de uma variante de Kang, e também que tem o conhecimento de consertar o tear temporal, já que nesse episódio mesmo, ele mostra uma peça lá e fala, isso aqui é o fim do trabalho de uma vida, portanto, aquela peça pode ser a responsável pra consertar o tear temporal. E claro, outra coisa que aquele que permanece pode ter pensado é que não só vou criar o Victor Timely para que alguém bom de coração, né, possa consertar a AVT, mas que também possa dirigir a AVT, já que ele sabe que ele morrendo ali, né, pode ser que o Loki não conseguisse dirigir a AVT, o Loki e a Sylvie, e aí tem que deixar um novo diretor, alguém tem que dirigir essa vacaça aí, né, aí você achou que é melhor deixar com alguém que tem um coração bom, alguém que é direito, tal, não sei o que, ainda que travasseiro, mas que é alguém que não seja um dos tiranos outros times, deixar na mão daqueles outros lá, que, por exemplo, aquele do Quantum Mania, desses aí, tô correndo. Mas o episódio não é só o show que é o Victor Timely, não, ele tem dois desenvolvimentos interessantíssimos, que é Srta. Minutos e Ravonna Rensler, e a relação que as duas tem com o Victor Timely por interesses diferentes, na verdade, a relação que elas tem não só com ele, mas com aquele que permanece. E aí, a gente tem a criatura e a criação, você tem aquele que permanece, que criou a Srta. Minutos, uma inteligência oficial completíssima, que consegue controlar tudo, tá? Mas falta uma coisinha pra essa inteligência oficial ser completa, que é um corpo. E aí, é mais ou menos como o Pinóquio, né? Você tem o Gepetto, que cria um bonequinho, e o bonequinho faz tudo, só não tem a vida, só não tem um corpo de verdade. E aí, fica essa relação interessante, que a criação não só que é um corpo, mas se apaixona pelo criador, né? Eu achei sensacional, mas mais interessante do que isso mesmo, é a sala que o Kang tá. É até sensacional, eu acho emoção, né? Ele tá numa sala que tem 200 mil manequins lá, todos iguais, todos parecidinhos, fazendo referência a que ele tá no universo, onde tem várias variantes, portanto, o próprio Kang, ele é um dentre vários iguais ali, várias variantes, né? Então, ele tá sendo representado por aquilo ali, quando ela, tem uma cena sensacional, que ela se encaixa no rosto de um, se aqueles manequins que estão ali, são os vários Kangs, né? Que podem ser, ela está se encaixando em um deles, e falando, olha, eu sou perfeita pra esse Kang aqui, pra você aí, né? No caso, que é o do diálogo, então, eu tô apaixonado por você, e quero ser um só com você. Ela fica até com vergonhinha ali, e tal, numa sugestão interessante da Disney, mas não só isso, pode ser aqueles manequins, pode ser o Kang, mas podem ser ela mesmo, procurando um corpo, quer dizer, ela tem tudo o que acontece, ela tem acesso a tudo, ela tem o conhecimento de tudo, ela só não tem um corpo, e aí, quando ela encaixa naquele ali, ela pode ser, pode falar assim, olha, eu posso ser aquilo que você precisa, pra você ser feliz, né? Pra ficar junto com você, é só uma gêmea, tá aqui na sua frente, você tem 200 opções de alma gêmea, você tem opções de amores, em todas as variantes, em todas as linhas do tempo, mas essa daqui, que é aquela, que é aquele manequim que ele escolheu, mas essa daqui é perfeita pra você, então ela tá apaixonada por ele, eu achei isso sensacional, e não só isso, também, como ele criou aquela inteligência artificial, ela tem diversas utilidades, então cada manequim daquele ali, pode ser uma utilidade, que a senhorita Minutos tem, só que a utilidade que ela quer ser, é a utilidade como amor, ou seja, de todas as utilidades que tem ali, tem uma, que ela não é, e que ela quer ser, que é a utilidade de ser o amor dele, entendeu? Então eu achei essa cena assim, fofinha demais, lindinha demais, e principalmente, extremamente criativa. Já do outro lado, temos a Ravonna Rainslayer, que também fica lutando, pra ter a atenção do Kang ali, o tempo inteiro, eu tô falando, o Kang, mas é o Victor Tiger, vocês entenderam, e fica lutando pra ter a atenção dele, mas à medida que o tempo vai passando, ela vai desejando ficar com ele, só que, ela apaixona-se por ele, fica junto com ele, mas ao mesmo tempo, ela tem muito interesse na AVT, tanto que a hora que cai a ficha, pra ele poder trair ela, é na hora que ela fala, que quer ser parceira, do Kang, e o Kang não tem parceiros, não tem sócios, então ele não topa isso, e joga ela no barco, numa cena muito bem, muito bem criativa também, só que é bom lembrar, que o Loki, quando foi lá no passado da AVT, viu a conversa dos dois ali, da Ravonna e do Kang, uma conversa muito íntima, entre os dois, portanto, a Ravonna se apaixonou pelo Kang, ou pelaquele que permanece, tinha um relacionamento com ele, mas ao finalzinho do episódio, a Senhorita Minutos fala que, tem um segredo, que vai deixar a Ravonna pé da vida, né, qual que deve ser esse segredo, e aqui é só uma teoria, de que de fato, ele fez parceria com ela, ficou com ela, né, ela tava junto dele, só que ele traiu ela, porque ele apagava a memória de todo mundo, e apagou a memória dela também, portanto, a Ravonna já conseguiu, o que ela queria, com outra versão do Kang, já conseguiu, mas essa versão, simplesmente, pegou a Ravonna, trocou a memória da Ravonna, e bola pra frente, e a Ravonna não sabe disso, portanto, ela vai ficar brava com ele, assim que souber, do que ele fez, portanto, esse talvez, o Victor Thayn, ele mesmo, ou aquele que permanece, nem seja o mais inteligente, o mais espertão, de conseguir fazer tudo, mas seja o mais esperto, no sentido, de conseguir passar a perna em todo mundo, que ele precisa, pra poder ir subindo cada vez mais, e liderando a VT, só sei que as duas, passaram o episódio inteiro, desejando ficar perto dele, desejaram tanto, desejaram tanto, que ao fim do episódio, foram ficar com ele lá, no fim dos tempos, com o cadáver dele, Marvel do céu, Disney do céu, cena macabra é essa, viu, já te falo aqui, você que está me assistindo, cuidado com o que você deseja, você pode querer tanto uma coisa, que vai acabar junto, de restos dessa coisa aí, mas enquanto nós temos, o time das duas ali, querendo o Kang a qualquer custo, temos o time do Loki, e do Mobius, querendo o Victor Timely também, porque ele tem a aura, que serve lá, pra poder consertar o tear temporal, e também tem conhecimento, de tear temporal, então os dois, fica esse cabo de guerra aí, um com o outro, lutando pelo Kang, que está ali no meio da história, mas dentro do time do Loki, está lá a Sylvie, que falou que, quem aparecer de Kang, quem na minha frente, eu estou matando, não quero nem saber, ela falou isso no último episódio, e aí quando aparece o Victor Timely, ela vai pra matar ele, e aí, essa cena também, é quando eu falo que a série é boa, é porque a construção, dos personagens, é muito bem inteira, muito bem redonda, e quando você, tem uma atitude de um personagem, principalmente uma atitude importante, você sabe muito bem, a fundamentação, de porque, aquele personagem fez isso, ou não fez aquilo, então ela está pra matar ele, e não mata ele, porque ali, uma vez que você conhece, muito bem a Sylvie, você sabe, que ela está se colocando, exatamente na posição, que ela mais julgou, que ela mais condenou, que é a posição de juiz, da vida dos outros, então, se ela estava na posição inocente, simplesmente vivendo a vidinha dela tranquila lá, e veio alguém pra poder podar ela, né, vamos falar, matar ela assim, e ela queria ir mudando de mundo em mundo, para lugares que não fossem matar ela, ela está falando assim, esses juízes estão decidindo, o que eu faço da minha vida, e aí, ela estava brava, sempre questionou isso, agora, ela, quando está com a espada na mão, e aquele Victor Time, ele é inocente, ele não sabe nada que está acontecendo ali, ela está exatamente na mesma posição, que ela sempre questionou, que os outros juízes, os outros membros da AVT estiveram, então, ali, ela está condenando o Kang, que não sabe nada, o que está acontecendo, ela está pegando a vida inocente, indo tirar a vida de inocente, sendo que o cara nem teve o direito, de viver a vida dela, portanto, ela hesita, não mata, você entende perfeitamente isso, e ela só fala com o Loki, não me deixa arrepender disso, pelo amor de Deus, né, e aí, o Kang está liberado, para poder ir para a AVT, agora, é bom mencionar aqui, que na primeira temporada, o problema todo, chamava-se Loki, você se lembra que, à medida que eles iam vendo as outras linhas temporais, sempre tinha um Loki, que estava estragando a bagaça lá, né, tem um Loki velho, Loki novo, Loki jacaré, mas o problema é o Loki perfeito, e o problema é o Loki, que está desandando as linhas temporais lá, já nessa segunda temporada, o problema é o Kang, que por mais que você mude, de tempos em tempos, você tem um trapaceiro ali dentro, né, eu acho que o problema é ser trapaceiro, ser um trapaceiro ali, no caso, o Kang, aquele que permanece, ou o Willis, por isso que eu chamo de Kang, que resolve todas essas questões de nomes, e aí você tem um que está traindo, que é trapaceiro com todo mundo, e a mesma coisa, mais ou menos, o que o Loki faz, eu acho que o problema da VT, são pessoas trapaceiras, né, eu acho que quando a pessoa é trapaceira demais, ela começa a fazer coisa que não era para ter acontecido, né, como entregar aquele livrinho no início, né, e aí gerar várias linhas temporais, e esse é o problema que a VT tem que corrigir, mas que episódio sensacional, aliás, que série, muito bem montada, que roteiro, que diálogo, que texto, que tudo, muito bem feito, comenta aqui se você gostou mais do episódio, um grande abraço, e até mais.